Vamos conhecer hoje relatos da projetista natural Carlina Migoto. Ela vai contar a experiência que ela teve durante três dias na cidade espiritual umbralina de Bezalel. Na verdade, não é uma cidade, mas é uma hiper-região do umbral. Como, por exemplo, São Paulo e a Grande São Paulo, Porto Alegre, a Grande Porto Alegre, é uma mega e vasta área povoada. A palavra Bezalel significa na sombra de Deus e a sensação psíquica que paira sobre ela é a do desamparo. Bezalel é o principal ponto populacional desta hiper-região. Os espíritos ficam anos perdidos por ali. É composta de três áreas, três regiões. Uma é um grande deserto, a outra uma mega cidade dividida em duas. Uma parte para os favorecidos, onde existe uma falsa sensação de superioridade. Líderes trevosos, mentalizadores, artistas, agentes do governo, membros de grupos. E outra parte para da cidade, para os desfavorecidos, os subordinados, os manipulados pela região favorecida. Que o umbral é formado por associados energéticos nos sentimentos e pensamentos mais densos. Lá impera a inveja, as desigualdades, ciúmes, intrigas, raivas, rancores, ódios, ganâncias, fome pelo poder, dominação e assim por diante. Então, peço a todos que durante, escutem esses relatos que a Kalina tem para nos trazer, mantenham sempre o pensamento elevado, para não deixar as suas vibrações baixarem, né? Ajam como os mentores espirituais, que olham para tudo isso com compaixão e aprendizado da vida no mundo maior. Kalina Migoto, seja muito bem-vinda mais uma vez. Oi, gente. Oi, Pava. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, gente, eu relatei para o Pava, porque isso aconteceu a semana passada, vocês sabem. Eu sou projetista natural, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu acordo do outro lado, né? Com consciência, sabendo quem eu sou, lembrando da minha vida daqui, sabendo que eu estou dormindo, inclusive, né? E conversando com as pessoas como se fosse aqui, então. Eu também demorei muito tempo para me entender, né? Mas quando eu já estava adolescente, eu já sabia que eu tinha esse poder, né? De dormir e acordar em outros lugares. E que logo depois a gente sabia onde que era, né? Então, por isso que a gente fala que eu vivo em dois meses. Anos, né? Para saber que aquilo lá era as partes espirituais, né? Os astrais, as zonas umbralinas, bem como essa. Que tem uns relatos. A Kalina já esteve aqui outras vezes, né? Eu vou deixar aqui embaixo também o relato, caso tu queira ver outros relatos que ela já trouxe das peripécias do lado de lá. É interessante para entender como funciona o mundo maior, né, Kalina? É. E eu falo outro mundo, outros, né? Porque quando a gente sai, cara, a gente não vai só para um mundo. A gente vai para outros também. E eu já tive essa experiência. Lembrando, gente, que eu não sou uma grande estudiosa de fazer projeções, tá? Simplesmente vem desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Então, é uma coisa natural. Eu tenho muito ainda para aprender, né? A gente sempre tem. Mas de todos esses anos, vindo diariamente, eu trago muita coisa de lá. Muito conhecimento, muita informação. E que se tornou natural para mim, o meu dia a dia, né? Eu falando com o Pava, essa semana dissipava. A semana passada, eu fui quatro dias, Pava, quatro dias eu fui parar numa cidade em Bralina. E eu fui sempre para aquela mesma cidade, tá? Porque eu sabia que eu estava nas mesmas redondezas, no mesmo lugar, tá? Cada dia eu fui levada para lá porque eu simplesmente acordo, tá? Eu acordo com a Carlina lá, né? Vou dormir aqui. Não sei em quanto tempo demora para mim ter esse despertar, mas eu desperto como Carlina. E eu já estou lá interagindo nesse momento, tá? A primeira noite que eu estive lá, eu acordei dentro de um apartamento, tá? Com uma mulher. Uma mulher que, em teoria, tinha mais ou menos a minha idade. Eu lembro direitinho dela. Magrinha, branca, cabelo preto por aqui, mais ou menos, com franjinha preta, assim. Muito anos 80 e 90, início de 90, sabe? O estilo que ela tinha, assim. E logo eu já estava, e tinha me materializado também, né? Uma roupa semelhante a dela. Muito anos 80, já que tinha jeans, tamanquinho. Eu estava com tamanco, eu não possuo isso aí. Tipo, eu me fiz assim porque ela estava semelhante. E eu sentia um grande amor para essa pessoa. Um carinho enorme, assim. Como uma grande amiga minha. Eu estava muito bem lá com ela, só que eu sabia que eu estava no umbral e eu sabia que o negócio não estava muito bem. Pelo ar, né? Tudo escuro, noite. E aquela sensação que eu já conheço bem, né? E aí, a gente, ela, vou te levar para um lugar. Ela nunca chamou pelo meu nome, Carlina, tá? Eu não... Cara, ela falava o nome, mas não era o meu nome. E eu não consigo recordar. Talvez fosse o nome... Esse nome eu não recordei. Outras experiências, né? Porque se ela não está lá, se ela não encarnou, ela provavelmente te conhece de outra encarnação e te conhece pelo nome passado, né? É. Não, com certeza, Pava, porque a gente tinha uma conexão muito boa e eu sempre senti carinho por ela. Em nenhum momento eu fiquei com medo dela ou alguma coisa assim, tá? E ela falou, vem que eu vou te mostrar a minha cidade e a gente vai para um lugar que está meus amigos. Tipo uma festinha, assim, sabe? E eu, vamos, vamos. A gente desceu no prédio dela. Era um prédio bem, assim, antigo também. E a gente desceu de escada mesmo. E quando a gente foi para a rua, a rua era de paralelepípedo. E aí, tá, descemos tudo escuro, passava automóveis e passava pessoas, tá? Descemos, a gente teve uma hora que eu me lembro bem da gente atravessar a rua, atravessamos tudo, aquela escuridão, aquele ambiente pesado, eu sabendo que eu estava num lugar ruim, mas me controlando por conta dessa amiga, que coitada, né? Está no umbral há quantos anos deve estar? Não sei. E aí a gente atravessou a rua e eu olho, era um prédio grande, assim, tipo um galpão, para entrar numa casa mesmo, grande de festa ou boate. Vários cartazes, vários cartazes. E eu, meu Deus, é agora que eu sei onde eu estou. Eu olho para os cartazes, tento ler tudo que está nos cartazes, assim, cartazes um diferente do outro. Eu olho e vejo Benzal alguma coisa. Benzal, eu li na hora Benzalela. Benzalela. Só que aí, meio que foi Benzalela, e eu não conseguia mais lembrar certo o nome da cidade. Eu disse, Ben, alguma coisa, Ben, alguma coisa. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça para não esquecer, porque já era muita informação, e eu tinha muita curiosidade dessa amiga. Quem é essa mulher? Quem que era essa pessoa? Já vi na hora que era uma conexão de vida passada, né? Que eu já tive outras vezes, mas vamos lá, muito melhor do que essa situação de estar numa cidade umbralina, né? Aí nós entramos, e aí tinha aquele grupo de pessoas, rapazes, moças, tudo meio punk rock, escutando rock and roll, música pesada. Eu sabia que eu estava num lugar ruim, que aquelas pessoas ali eram ruins, era meio que uma gangue, tá? Que fazia o mal, mas eu sabia também que eles não iam me machucar e não iam fazer nada de ruim comigo. Tanto que eles me cumprimentaram, eles vinham conversar, eu troquei ideia com essas pessoas, eu não sentia nenhum medo delas, tá? Mas eu sabia que elas eram ruins. Tanto que ao longo do tempo que eu estive nessa festa, nessa reunião com essas pessoas, eu meio que me afastava, sabe? Eu me afastava, ficava mais longe, não queria interagir tanto. A minha amiga bem faceirinha, conversando lá, e eles falavam diversas coisas. Cara, tinha gente que dê tudo que era tempo. Tipo assim. Inclusive, teve um cara que ele se interessou muito, ele vinha muito conversar comigo. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Era um cara muito estranho, muito estranho assim, ó. A cara toda errada, toda errada. Só que pra eles parecia normal, tá? Parecia normal, só que o ambiente era suio. Tinha bicho. Gente, assim, ó. A coisa mais... Só que eu tava lá, aguentando, sabe? Aí, a gente sai de lá e a gente vai pra outra área da cidade. Depois dessa reunião aí com essas pessoas, né? Com música e tudo mais. Eles bebiam. Isso daí eu lembro também. Eu não aceitei nenhum tipo de bebida que me deram, que teriam me oferecido, né? Eu não aceitei, mas eles bebiam lá. E aí eu saí. Só lembrando, né? A gente saiu e fomos pra outra área que também era tudo escuro. Só que olha só que interessante. Esse lugar onde ela tava era tudo plano. Não tinha grandes edifícios. Nada, nada. Porém, teve uma parte que a gente tava caminhando na cidade. Também tudo noite, né? Na verdade, não faz dia lá mesmo. É verdade, porque a intensidade não permite e o sol chega. Muito. Não, e eu sentia, sabe o que? Uma névoa. Uma névoa pairando, assim, sabe? E é psíquico. Sentia e via. Também, né? Cara, ao longe, eu avistei uma baita cidade. Uma cidade muito grande, sabe? Tipo, ao longe, assim. Vamos chegar aí. Eu não conheci o lugar. Eu nunca tinha ido pra lá, tá? Pelo menos não com a recordação. E normalmente eu sempre volto com recordação, tá? São poucas vezes que eu não me recordo. Aí eu vi aquela cidade enorme lá, sabe? Como se fosse um centro grande. E a gente tava nessa parte mais de periferia. Pum, acordei. Quando eu acordei, eu falo, Matheus, Matheus, que é meu noivo, né? Cara, eu fui pra uma cidade, eu lembro o nome dela. Encontrei uma amiga, assim, assim, assado. O nome da cidade é bem, alguma, bela, alguma coisa. Vou procurar. Só que eu não procurei naquele dia, porque foi um dia super intenso pra mim. Tipo, sabe? Tinha um monte de compromisso. No outro dia, eu não tinha procurado o nome da cidade, Paula. Eu não procurei. Adivinha onde que eu acordei? Lá. De novo, na mesma cidade. Só que daí, nesse dia, eu tive outras experiências também. Eu não vi a minha amiga. Eu tava só caminhando pela cidade. E muito por esse lugar mais periférico, tá? Pô, muito sujeira. As coisas não estavam bem construídas, mas elas eram construídas, sabe? Tudo assim, mas não tinha nada muito, por exemplo, destruído. Por quê? Quando eu já tive em vários lugares que era destruição total. Prédio mal feito, tudo errado, caindo os pedaços, coisa quebrada. Lá, não. Nesse ambiente, aí, não era. Era coisa velha, tipo, mal cuidada, mas tudo bem construidinha, tá? E eu caminhei bastante por lá. Nesse dia, não tive interatividade com ninguém. Eu só caminhei. Meio apavorada, em alguns momentos, né? Tipo, caminhando apressadinha, trotezinho. Acordei, entendeu? Eu vi o Matheus, hein, sabe? Fui de novo pra aquele lugar. Por que tá me puxando pra lá? Eu não sabia o que que era. Só que, nesse dia, eu não tive interação com ninguém. No terceiro dia, depois dessa outra experiência, que eu fui lá procurar na internet. Cidades, umbralinas, Del... Aparece o nome da cidade. Benzalel. Eu falei, meu Deus, eu estive nessa cidade. Uma das mais famosas. Regiões, umbralita. Não, e eu lembrei. E pra pegar o nome, porque não é bem assim. Pra te lembrar, onde que eu tô? Me fala um pouco mais da tua cidade aí. Me diz onde que tu tá, né? Na tua região. E as pessoas podem falar, e tá lá num cartaz. Tava num cartaz de festa, de organização, entendeu? Que ia ter o evento X naquele lugar. Em Benzalel. Bem grande, inclusive, o nome da cidade. Em data, tudo. Antigo cartaz, né? Ou, na verdade, na minha cabeça era antigo, mas podia ser novo pra eles, né? Porque... Sabe como é que é tudo destruído lá, né? No terceiro dia, pô, voltei aonde? Lá. Aí, aí também foi um pouco mais intenso, porque eu tive muita interação com pessoas diversas, tá? E o que mais me marcou foi ter caminhado na rua e ver algumas, parece, lojas comerciais, tá? Numa delas tinha várias grades, e eu tive interação com as pessoas que estavam atrás dessas grades. Pessoas tudo esfarrapeadas. Tudo parecia que estavam trabalhando como mecânica, sabe? Com, tipo, graxa no rosto. Tudo errado, tudo sujo. E era um senhor, assim. Pode falar, Pava. Mostrando que, né, essas imagens que a gente vê, por exemplo, nas séries ou nos filmes com o nosso lar, os livros que retratam o umbral com as pessoas nessas condições, né, são, sim, reais, né? Porque lá tudo condensa, né? Mais facilmente que aqui, a matéria psíquica se condensa, não só tapa a atmosfera, mas também cria lodo, esse mesmo lodo que entope aqui os chakras, né? Que se fala, as velhas dos chakras e tudo mais. E as pessoas apresentam, literalmente, as condições externas que apresentam internas, né? E existe de tudo, tudo, tudo em regiões umbralinas densas, né? Existem cidades muito, muito vastas. A população do umbral é maior que a população encarnada. As cidades dos umbrais são maiores que as cidades que a gente conhece aqui na crosta. Aliás, a cidade nossa da crosta é um pedaço das cidades extrafísicas e, geralmente, o menor pedaço dessa cidade é a física, como, por exemplo, São Paulo, de 12 milhões de habitantes, né? A maior parte dela é astral, né? É mais vasta ainda e pode ter, com certeza, no mínimo, três vezes mais habitantes. Então, vocês já viram o quão badaladas são as cidades extrafísicas, né? Então, e ainda por cima, se vê de tudo, porque tudo é ampliado, tudo é, digamos assim, exagerado. Porque se aqui nós vemos uma situação de pobreza X, tu bota dez vezes que tu vai encontrar lá. Se aqui tu encontra uma situação de calamitosa, lá é dez vezes. Aqui o físico é só uma cópia imperfeita do que tem lá, né? É só a ponta do iceberg do que existe lá nos mundos extrafísicos. Por quê? Porque a gente sempre vive o mundo mental, né? O mundo da mente. Então, o que a mente é capaz de imaginar se vive. E as mentes, infelizmente, imaginam coisas e cenários muito limitados aos quais livres do corpo facilmente serão, vão habitar, né? Serão habitados. Então, Carolina, tu viu tudo isso como se fosse literalmente essas cenas de filmes mostrando que não é assim, tão fora da realidade. Na verdade, é bem real essas imagens, né? É bem real. É bem como tá, vamos lá numa cidade, fala uma cidade bem grande, numa área muito humilde, sabe? Mas ali, por exemplo, nesse caso, eu lembro de estar passando, eram áreas comerciais, assim, de rua mesmo, asfaltada. Daí, em teoria, parecia asfaltada, tá? Não sei se era um asfalto, mas muita terra. No segundo dia, eu caminhei só por áreas que era a rua de terra. Não era nem o paralelipípedo lá da minha amiga, era a terra. E aí, né, meio terra com pedras, né? Porque lá é uma região desértica, lá nessa cidade. Olha, eles estavam bem complicados, aquela região. E tinha uma área... Como se fosse Las Vegas, assim, né? Como? É como se fosse Las Vegas, o terreno. É, eu não sei. Ah, tu tá falando da região árida. Eu não lembro nesse lugar, eu lembro que era muita, muita cidade. Era muita área urbana, tá? Onde eu estava, eu não cheguei a ver a área que não era urbana. Nessa cidade, nesse lugar aí, tá? Nesses quatro dias. E aí, eu falei com aqueles caras, eles estavam, tipo, num lugar que era todo gradeado. Todo gradeado, mas ela era só grade externa e logo era área construída, tá? Então, não era um pátio nem nada. Então, tudo era áreas comerciais. E aí, tinha essa parte que era bem gradeado. E tinha esses dois caras. Um era um dos 40 e poucos anos, assim, careca, lembra dele mais gordinho, todo sujo. E o outro era um cara loirinho, de uns 20 anos, mais ou menos. Eles estavam ali sendo presos, né? E tinha muita gente mais lá pra trás. Eles falaram, tem muita gente. Mas as pessoas têm medo de vir pra cá, sabe? E eles falaram, quem nos mantém aqui é o peixinho. Eu lembro, cara, peixinho. Aquilo ali ficou, mas quem que... Porque eu conversando com eles... Eu, mas vocês não conseguem sair daí. Vamos fazer uma reza. Vamos pensar que vai dar pra gente abrir essas grades. E eu fazia assim... Ai, 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 que lindo. Na minha humilde, né? Na grade. Vamos tentar abrir, vamos tentar abrir. E ele e o menino loirinho falaram, mas a gente nunca conseguiu sair daqui. E não somos só nós, tem muita gente. Eu, cadê as outras pessoas? Por que elas não saem daí? E venham pra cá e falavam assim... Eu venho pra cá. Tenham calma, guris. Eu vou me exágeno. A galera daqui a pouco vai ser perseguida pelos peixinhos do peixão. Peixinho. E ele... Não, quem nos mantém aqui é o peixinho, ele falava. Eles nos mantém nesse trabalho escravo, né? Eles faziam alguma atividade pra esse cara aí, né? O peixinho. Eu, gente, vocês têm que pedir ajuda. Mas tem que pedir com o coração. Porque senão vocês nunca vão sair daqui. Vocês têm que pedir ajuda, têm que pedir perdão. Vamos rezar. Sabem rezar. Nunca sabem rezar. Eu nunca vi isso. Toda vez que eu vou, né? E eu pego alguém já mal pra caramba. Você fala, vamos rezar. Vamos rezar um pai nosso. Eles nunca sabem rezar. A gente sempre tem que falar... Ave Maria, Xê... Sabe? Tem que fazer as rezas junto. E pedir muito pros nossos mentores, sabe? Porque depende do arbítrio deles quererem sair de lá, né? O que acontece é que a maioria... Até como foi muito bem relatado no nosso Lar 2, os mensageiros. A maioria não quer sair de lá. Foge. Sair correndo. Não acredita em nada disso. Não tem nenhum tipo de valor à moralidade, né? Então as pessoas ficam lá. E acabam sendo submetidas na lei do mais forte, né? E acabam tudo sendo pessoas subordinadas que vivem lá, né? Que literalmente fazem trabalho escravos, a troca de parganha, a troca de moedas, né? A troca de favores. E acabam entrando e se entregando nessa situação sem perceber que pode existir algo mais na vida, mais uma vez. Mas aquela situação ali, ela era totalmente diferente da... Vamos lá, da minha amiga. Que eu chamo de amiga. Ela e o grupo dela estavam lá porque queriam. Também existia, sim, uma superioridade de alguém. Porque eu acho que eles eram tipo uma gangue e essa gangue tinha dono. E lá, os trabalhadores lá forçados, tudo esfarrapeado, eles eram... Eles também eram prisioneiros do tal do Peixinho. Era um trabalho escravo. E eles estavam lá, não mais porque queriam, mas também já não sabiam mais como sair. Aquela cidade, ela era muito densa. Muito densa. No quarto dia, aí eu acordei, tá? Quando eu tava fazendo a reza com eles, eu acordei. E aí, eu fiquei aquilo o dia inteiro pedindo pra eles. Alguém vai lá resgatar, alguém vai lá resgatar. Pelo amor de Deus, eu não sei se foram ou não, né? Eu espero que sim. E no quarto dia, eu estive lá também, eu andei até em praças. E tu sabe o que me chamou a atenção? Era tipo um exército na rua. Sabe quando tem polícia na rua? Exército na rua? Lá era tipo exército. Que comandava a rua. Tinha ordem naquele lugar. Sabe? Então, eu vi... E aí, também era... Eu não cheguei aí pro centro comercial, vamos lá. Os caras ricos. Rico, né? Poderosos do lugar. Mas eu vi de longe. E eu não sabia que existia. Eu só fiquei sabendo depois, quando eu procurei na internet. Porque, vamos lá, gente. Como vocês sabem. Eu sou um projetista, está natural. E eu não tenho, vamos lá, grandes estudos, tá? Eu simplesmente vou. E nenhuma das vezes também ficou muito subentendido de que forma eu fui. Como que eu fui? Eu sei que a primeira vez eu fui puxada, provavelmente, por aquela alma que tinha uma ligação comigo numa vida passada. E depois eu simplesmente só ia pra lá. Pelo visto, Kalina, a espiritualidade maior utiliza a tua densidade junto com a tua benevolência para conseguir acessar esses locais e promover alguma resplandecência luminosa, né? Bem como essa que tu busca promover nas pessoas que tu vai lá e convida a fazer orações. Ou traz a sementinha da ideia de que, peraí, né? Vamos sair daí, né? Existe outra coisa no universo, né? Olha onde é que tu tá, olha a situação, né? E isso é muito útil porque é muito difícil dos próprios mentores serem percebidos lá naquelas regiões. Aquelas pessoas tão densificadas não conseguem enxergar os mentores. Os mentores precisam de uma densificação muito forte para se fazerem presentes. Ainda por cima, as criaturas vão se assustar, vão sair correndo, que nem a gente vê em filmes, em livros, em relatos, né? Como a gente vê quem faz projeção astral e quem é raro que são projetistas naturais como a Carlina. É, não, e é uma coisa interessante porque, assim, tu pensa, né? Todas as vezes que eu estive lá, eu tive dois dias só que eu tive mais interação com pessoas. Um dia eu não tive interação com ninguém. E no quarto dia eu estive até numa praça. A gente tava tendo alguma situação numa praça e eu fui ver o que que era, né? E eu lembro que tinha muitos, vamos lá, parecia militares, tá? Eu sempre falo parecia porque eu nunca sei exatamente o que que é. Então, e não era policiais simplesmente, parecia militares. E era eles que botavam a ordem nos lugares, sabe? Naqueles lugares. E isso daí me chamou bastante atenção. Eu tive até interação, conversa com pessoas, tudo. É interessante porque muita gente tá nesses lugares porque quer, né? E outras porque estão, literalmente, caíram lá e aí foram levadas por um peixinho da vida, né? Inconscientemente querem. Inconscientemente querem. Propagam aquilo, falam daquilo, né? E cultivam sentimentos tensos que fazem com que eles fiquem presos lá na densidade. Sabe, eu até lembrei, assim, né? Isso daí foi lá em Benzeléu. E ontem a gente assistindo o Nosso Lar no cinema. Todo mundo, né? Foi pra assistir maravilhoso. Inclusive, eu vou deixar o link pra te ver, a gente lá dentro do cinema. Morrendo de dar risada, né? Pra alegrar e divertir vocês. Mostrando e falando sobre o Nosso Lar 2, os mensageiros. Dando também o meu parecer, a minha opinião sobre o filme, né? E o mais legal, gente, é assistir como a gente vai, entendeu? Na amizade, todo mundo feliz, sabe? Encontro de amigos pra assistir um filme legal que todo mundo gosta. Tava esperando pra assistir. Porque, gente, todo mundo tem um carinho muito especial pelo Nosso Lar. Tanto pelos livros, pelas obras do André Luiz. E também pelos filmes, né? Por todos que fazem parte desse projeto. Então, a gente adora. E foi muito legal porque nos viu desde comprando a pipoca, pegando os ingressos na mão, até lá dentro. Ai, esperando começar. Eu fui reparar em casa a montanha de pipoca que tu pegou de salgadinho, não me leu o que era. Eu só fui reparar em casa, na edição. Gente, eu vou contar. A gente tem pipoca até agora. Eu trouxe pipoca pra casa. Porque ainda tem. A gente pegou um balde gigantesco. Mas, assim, sabe uma coisa do filme que eu lembrei também? Eu estive... Um relato só que eu tenho. Eu falei dois. De lugares muito trevosos. Sabe aquele lugar que tava todas as pessoas cheias de lama? Tem uma parte do filme lá que tem um lugar muito trevoso. Que é só rochedo. Rochedo, assim, né? Ponte agudo, parece. Treva, treva. Rochedo, assim, uma área toda rochosa. Eu fui duas vezes, na verdade. Mas uma delas eu lembro exatamente bem. Eu tava num lugar... As pessoas estão tudo caídas no chão. Sabe? Assim, ai, ai, ai. E eu chego numa parte, vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando, olhando tudo aquilo. Eu chego numa beira de um abismo. E olho todas aquelas rochas em volta, né? Montanhas de rochas. E do nada chega alguém, que deve ser meu anjo da guarda, né? Um metor, e fala assim... Carlina, o que tu tá fazendo aqui? Acordo. Olha que louco. E a outra vez a gente vê as pessoas sendo tudo torturada, né? Também era num lugar todo rochoso. Isso daí é as partes mais horríveis que existem, né? Não, tem cenários realmente muito tristes. Nem se compara. Que se a gente for contar, as pessoas não vão acreditar, né? Tem cenários que já foram presenciados. De poços de enxofre, né? Onde os espíritos são presos lá. E passa uma... Não é bom nem contar, né? E passa uma navalha girando em torno. Como se fosse um helicóptero, assim. Uma navalha girando em torno. E os espíritos, pra não serem decapitados, têm que mergulhar no enxofre. E lá é feze, né? Naquele poço, onde passa a lâmina. Até esse tipo de cenário se encontra em regiões mais densas dos abismos. É triste a situação. É uma situação de encapitada, né? Às vezes, o que necessita chegar um espírito para perceber que talvez adotou algumas escolhas erradas, né? Eu acho que é tão tênue essa ida até lá, né? É tão tênue essa ida até lá, né? O que que nos faz? Eu acho que a gente também... Sabe que as pessoas não querem pedir ajuda e perdão. Porque, às vezes, nem elas sabem o que elas erraram, né? A gente vê isso. Mas aonde eu errei? Porra, tu fez toda uma vida ruim aqui. Ou, às vezes, não ajudou nada. Onde que tu errou? Como que tu não sabe? Ou sabe essas pessoas coitadas lá, que estavam aprisionadas lá... Nesse lugar aí de trabalho escravo? Eu não sentia que elas eram ruins. Eu tinha até pena. Normalmente, eu tenho muito amor fraterno por essas pessoas, entendeu? Por todos eles. Todos que eu vejo nos outros lugares. Eu acho que eu vou em todas as cidades que eu já passei. Por todos os lugares. Eu só tento deixar o amor fraterno. E eu também sinto amor fraterno por eles. Sabe? E aí, eu fico pensando... O que que eles fizeram pra estar aqui? Ou por que que eles não pedem ajuda? Será que eles nunca pediram? Por que que eles ainda estão aqui? Cada um tem um tempo. Ajuda pra quem, né, Carolina? Por exemplo, eles acham que alguém vai estar escutando eles. Eles não acreditar em nada. Ajuda pra quem? Eu acho que precisa, às vezes, esse fundo do poço pra eles pensarem assim... Pelo amor de Deus! Né? É. Opa, Ava, tu já teve algum relato de uma dessas cidades umbralinas? Eu não relatei os relatos de cidades umbralinas. E eu não sabia o quanto famosa era esse lugar, né? Agora, eu relatei a da poço. Não, esse que eu fui, né, Benzabel, eu não sabia o quanto famoso ele era. E isso que me deixou mais, assim, tipo, meu Deus, como que eu fui parar num lugar assim? Será que eu já não tive lá antes também? Ah, com certeza. E o ruim é que a gente traz muito sentimento, né, nesses lugares pesados, assim. Tu passa o dia muito ruim, tem que fazer um mantra o dia inteiro pra ver se tira um pouco carregado, né? E eu ainda, no primeiro dia, tive que... E rezei bastante por essa amiga que tá lá, porque que é... É. De uma vida passada, né? E me diga com quem andas e te tirei quem és, né? Conhece essa frase, querido? Eu ando contigo, então não dá. Me dei mal, galera. Gente, a gente não pode falar isso. É verdade, coisa boa, coisa boa. Por isso que tu é luz lá nos umbrais, né, Karina? Exatamente, eu acho que eu levo uma luzinha ali. Eu não sei como que eu fico tão, assim, sabe, escondida quando eu vou pra lá, porque eu sou tão, né, enérgica e falo e ajudo e coleto. Ah, mas é por isso mesmo, né? Porque tu tem a vibração que consegue acessar lá. Todo mundo faz isso, Karina, só que a diferença é que tu lembra, que tu traz as memorações. É a única diferença. Eu lembro, eu trago tudo. Algumas eu vou esquecendo ao longo do dia, né? Outras ficam mais fortes, assim, na minha memória. Normalmente, ô... Aqui a gente tem dificuldade de lembrar o que almoçou ontem, né? Imagina o que fez numa cidade. Sim, não, não tem como a gente armazenar, não tem como. Mas esses quatro dias em Benzeléu foram assim, ó... E foi bem tenso, porque eu sentia, parece no corpo, né? No corpo que eu tava lá, eu sentia aquilo. Desde o dia 1, desde o dia que eu acordei lá, e nos outros também. Eu sabia que eu tava no mesmo lugar, que eu não tinha ido pra cidades diferentes. Meus questionamentos ainda ficam. Como que eu fui para lá? Por quê? Como daqui a pouco por causa da amiga? Mas por que que eu fui o restante dos outros quatro dias? Depois que eu vi o nosso lar, eu fico perguntando... Por que que não tem que falar comigo uma vez o que que eu preciso fazer, né? Não dá pra esquecer. Ou será que eu... Na verdade, eu fiz isso quando eu desci, né? A minha proposta, porque como eu sou para o Justiça Natural, desde que eu me conheço por gente, a minha proposta deve ter sido vir e fazer essas viagens todos os dias pra ajudar as pessoas. Não tem outra explicação. Não dá pra esquecer que tu é dona de um bar, né? Que, querendo ou não, infelizmente, às vezes, tem um fluxo intenso, energético, né? E tu, com a tua energia, acaba inconscientemente auxiliando esta movimentação. E sabe como que o pessoal de casa pode nos auxiliar? Deixando perguntas pra Carlina, que daí ela vem responder comentários, né? Compartilha tua opinião, as tuas viagens, as tuas projeções, pra onde é que tu anda, se alguém já foi lá pra essa cidade, pra qual cidade eles vão, se tu tem memorações e tudo mais, pra Carlina voltar aqui e ajudar a responder essas perguntas pra ela, né, Carlina Nuka? Não, e muita gente, muita gente tem sonhos, né? Não sabem o que que é, mas, na verdade, são projeções. Daqui a pouco, uma própria projeção natural pode não ocorrer todos os dias, mas acontece. Ou outras pessoas que se encontram fazendo projeções naturais, assim como eu, e não sabem o que é, às vezes não sabem nem como a ir. A grande diferença é que eu tenho uma consciência aqui e a consciência lá. De falar o que eu quero, de, né, de precisar dar o meu recado. Muita gente se identifica, eu acho muito legal, porque muita gente tem relato. As pessoas falam comigo, algumas até me reconhecem no canal e vêm falar comigo no bar. Ai, eu vi teu vídeo lá no Pava. Gente, vocês não sabem, todo mundo ama ele. Quer pedir, né? Ai, deixa teu canal! Quero conversar! Né, Pedro? É muito bom isso, né? As pessoas se identificam. Então, gente, todo mundo que se identifica, manda mensagem aí pro Pava, manda perguntas. Vamos fazer mais algumas interações aí com vocês, com todo mundo que também faz projeção, desde a natural, a projeção feita mesmo, né? E lembrando que o Pava tem o curso, então, gente, pra conhecer mais ainda um pouco, vale muito a pena fazer. Posso deixar o link do curso aqui na descrição. É que vai conhecer. Agora ele tá no CineLuz, baratíssimo, e vale muito a pena. Não sei, então, tem que fazer, tem que fazer. Carlina Migoto, muito obrigada pela tua presença, mais uma vez. Obrigada, gente. Pede o pessoal se inscrever. Sim, todo mundo. Like, por favor, né? E comentários. Obrigada, Carlina. Um beijo, pessoal. Um maravilhoso final de semana. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.